Música Hora de colocar o meu mais novo plano em ação Fiquem de olho gente, aqueles porcos malditos podem atacar a qualquer hora Eu estou de olhos e de bico Hum, essa aí foi um pouco engraçada Eu tenho que confessar Hum, o que é isso? Oh oh Ah Oh 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 Rápido King Pig Corre com os ovos Nós vamos ficar aqui pra poder proteger Nós vamos ficar aqui pra derrotar esse cara Tô indo Vem com tudo, não vem afobado não Socorro, socorro Haha, capturamos o Hall de novo Me ajuda Oh oh Ha 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 ha, você não acertou Que? Oxe Você tava bem ali Oh oh Ai É, ele te derrubou facinho, hein Oh 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 Ai Obrigado É... 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 Conversa derrubática ou... Deixa quieto Vamos Terencio, né Vamos Terencio, eles estão escapando Eu posso ir Ah ha ha, eu estava muito escondido Terencio Oh oh Ah, é muito bom Vamos nessa, Terencio Não, eu não sou safada dessa, porcos Ah, nós já nos safamos É, mas tem aqueles dois que eu ouvi passando agora há pouco Quem? Verdade, eu acho que o nome deles era Terencio e Hall Eles vão nos salvar Aleluia Olha lá, Terencio Parece a última estrutura, o King Pig tá lá Ah Ah Ai Ah, 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 ah Eu vou te libertar, Red, Chuck Boba, Batida e Blue Ah Ah Ai Aê, valeu, Hall e Terencio Deu nada, gente Ah, derrotando de novo, hein King Pig Esses pássaros não desistem E qual será o próximo plano de agora? Ih, ha E aí, meus amigos Ah Onde é que você estava? Ah, eu estava lá no Velho Oeste Ah Eu estava na cidade de Bacon em Alto Bacon em Alto? Já sei Vamos para essa cidade E vamos tacar o terror nos pássaros lá Ah 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 Obrigado.